Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. O texto de hoje está em Salmos, capítulo 72, versos 18 e 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o Seu glorioso nome, e da Sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Amém? Precisamos reconhecer a majestade e a soberania de Deus todos os dias. Nem sempre é fácil fazermos isso pelo orgulho que temos ou pela correria do dia a dia. Meu convite é, contemplemos mais a natureza e percebamos as obras maravilhosas de um Deus tão grandioso a quem nós servimos. Oremos? Eterno Pai, soberano Deus, Tu és grandioso, Senhor. Tu és o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus dos milagres. Nos rendemos a Ti, Senhor, em mais um dia, que possamos sempre lembrar quem Tu és. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Oramos em nome de Jesus. Amém.